Pessoal, o Haddad é o candidato do PT, agora é oficial. Depois da covardia que o STF e as elites brasileiras fizeram com o Lula, porque todo mundo sabe que o Lula é querido e que ganharia as eleições no primeiro turno, eles estão querendo retardar a derrota. Olha, mas eu tenho andado fazendo campanha em regiões muito pobres desse estado, em regiões de classe média, e não tenho dúvida, o povo já tem consciência política de que quer derrotar e vai derrotar o golpe. Aliás, quando a gente faz campanha, a gente já vê que o povo já começou a voltar a sorrir de novo, porque tem a perspectiva de derrotar o golpe através, agora, daquele que Lula fez a indicação, que é o Haddad. O Haddad foi ministro do Lula, ministro da educação, Aquele ministro que criou o ProUni, que deu vagas para negros, para pobres, para filhos de operários, de peão, para filhos de empregada doméstica. Haddad era uma espécie de xodó do Lula, porque ele cuidava da parte da educação que nos é tão fundamental. Lula tem toda a confiança no Haddad. E eu tenho a convicção que o Haddad também vai ganhar essas eleições, e pode ser no primeiro turno. As elites vão estranhar, a Globo vai estranhar, os institutos vão estranhar, mas nós não. É óbvio que o voto que é de Lula é o voto do Haddad, porque é o voto no 13, é o voto de uma ideia. E Lula preparou isso muito bem. Lula disse, Esse foi o que o Lula pediu ao povo brasileiro, que não abaixasse a cabeça e que garantisse que essa vitória, de fato, fosse conquistada. É muito importante derrotar o golpe nessas eleições. Se o golpe se legitimar, eles vão voltar a retirar nossos direitos todos. Você que tem uma aposentadoria, não se iluda. Essa turma vai atrás e acabar com a sua aposentadoria. Você que é servidor público, não se iluda. A estabilidade vai acabar. Você que é trabalhador, não se iluda. Vão terceirizar o seu serviço. Você que é cidadão brasileiro, não se iluda. O Brasil vai afundar na miséria. Você que é brasileiro, não se iluda. Eles vão acabar com a soberania nacional, entregando o país ao capital financeiro internacional. Enfim, brasileiros e brasileiras, como dizia Getúlio Vargas, um outro grande presidente do Brasil. É hora de darmos o troco nas elites brasileiras. É hora de eleger o candidato do Lula, que é o Haddad. Eu sou Rogério Correia, candidato a deputado federal, com o número 1313. É Lula duas vezes. 1313. E eu preciso e quero estar com o Haddad e com o Lula, governando o Brasil, lá em Brasil. Sempre na luta, Lula livre. Um grande abraço.